Paraguá, parabéns Marcos César, Cavaleiro Mouro, é o décimo soldado, Marcelo Bessa, sua esposa, Adriana Bessa, pai de Vanessa, Marcela e Rodrigo, seus netos, Gabriel e Davi, ex-Cavaleirinhos Mouros e Maria Atalaia, filho do saudoso Mário de Bessa e Dona Divina, seu pai que foi músico da banda Santa Cecília há mais de 40 anos, parabéns Marcelo de Bessa, uma grande salva de palmas para todos os cavaleiros das Cavalhadas de Jaraguá, queremos apresentar também o espia, é o Lúcio Auro, pai da Ana Vitória, filho de Teodoro e Dona Rosária, irmão do Lucião Lima, seu sobrinho, sobrinho do ex-Cavaleiro Joaquim Sabino, 16 anos como espia, ano passado ele correu no... Os Sãs物 Aússes Os巡ias Os Sãs 담es Amém. 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 Gostaria que os cavalheiros continuassem aqui presentes? E cascalados? Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo! E viva o Divino Espírito Santo! Viva o Reino de Cristão! Viva os embaixadores! Viva os soldados! Viva a espia! Viva o povo presente! Muito bem, então convido os cavalheiros a se encastelar. É isso, André? Então os cavalheiros vão encastelar em cada castelo, de louro e cristão. E assim hoje vocês vão poder assistir as embaixadas. E amanhã a prisão onde os cristãos prendem os mouros, os cristãos vencem a batalha e os mouros se convertem ao cristianismo. Convido os reis, os seus embaixadores e os soldados. Ao да , domenывать os cristãos na grandechuva… Beleza, viva as camaradas de Janaguá! Uma grande salva de palmas aí, ó. Pra ver as palmas primeiramente das familiares dos Mouros. Grande salva de palmas! Vamos ver quem tá mais animado, hein? Eu creio que é os que estão. Grande salva de palmas, nós cristãos! Grande salva de palmas! E aí 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 Pra vocês entenderem, esse é o embaixador Fazendo a patrulha do campo Nesse momento ele avista o espião dos muçulmanos E aí E aí E aí E aí E aí Uma E aí E aí Recolhe, tio embaixador Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu alto e poderoso rei cristão, enquanto a mão eu puder apertar a lança e meu peito conservar a leito, eis de ser fiel e suprir seus intentos. Índia! As luzes das armas, nessa traça faciais, um passo não se dê em frente, sem que digas quem tu és e que buscais aqui na terra da Turquia. Açam no meu domínio! Eu sou embaixador do rei cristão, e conduzo as embaixadas do rei sultão, e como embaixador, me cesa peço para nessa baliza entrar. Era o senhor! Ali se acha o embaixador da cristandade. Como embaixador, licença pego para nessa baliza entrar. Mande que entre, mas entre seguro e sem receio. Meu rei mande que entre, mas entre seguro e não dando receio. Pela fé que tenho em nosso redentor, já tenho derrotado vários reis. Não tem nada que me desculpe ou não. Mas, não é que me desculpe ou não me desculpe, e inclusive no bom. É, está dentro de mim. É, está dentro de mim. Eu quero ser que você está dentro... A gente está dentro de mim. Enfim de mim. Ao alvo e poderoso redouro! As vias que estão nos fundamentos... de três erestas, embaixada, que já já, de repente, levante sua tenda do meu estado, ou se quer ser cristão, e se cristão for, será do meu reino, senhor, promete a vós, a mão de sua apresada filha, com sombra de dote agurtado, e ficará sendo governador de todo o meu estado, mas, porém, se essa proposta for abusada, em duro a guerra terá destruído, e atolado todo o seu estado, atrevitamente, deixa tuas embaixadas, se não fossem respeitar a lei do embaixador, mandaria separar a tua cabeça do teu corpo, e colocá-la na mais alta torre do meu império, volte tu, cavaleiro, e diga teu monarca, que no campo espera armado, para tratar de ambas as coroas, e arredice da minha presença. É pena não ter trazido ordens do meu rei soberano, para sair contigo em campo, para ver se é tão adesivo nas armas, como as tuas arrogantes falavam. Arredice da minha presença. Me retiro sim, mas por ser obediente, e não por queimeira a vossa gente. Obrigada. Amém. E no qual o atrevido rei, depois de ter me ouvido, manda-vos dizer que lá em campo eu espero este armado. E desde já eu vos peço o primeiro lugar na vanguarda para sair com o inimigo em batalha, onde vingarei com o forte da minha espalda. Recolha-te embaixador, que desde em breve serás ligado. 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 Quero que vá aquele exército cristão e diga o rei os seguintes termos O narco esclarecido, poderoso cristão, qual raio contra o bom que é o mundo dos dois tão temido Para ofeçar a nós uma lei que não convém, deixe de adorar o Cristo, o homem que ninguém vê Venha abraçar as nossas leis, que é a lei do grande marcoma Se assim for, terás paz e duradoura, liberdade e tudo quanto quiseres Mas, porém, se essa proposta não for aceita, então sim, terás o bom de ranger O clarim romper e seu sangue por terra correr Preste atenção no que eu lhe digo e siga teu destino Real, senhor, eu lhes prometo Enquanto a mão apertar a lança, o olho no rosto pestanejar E o sangue na beia correr, a sua coroa ele defender Quem sois vós, cavaleiro? Me contou a medida das armas nestas praças parciais Um só pato não dê em frente Sem quem primeiro me diga quem tu és E o que busca pela terra que está tarde Que está sob o meu domínio Eu sou embaixador na Mauritânia Duvidas? Terás a terra tremer e as léguas em volta E volta-vos, cavaleiro E diga ao teu monarca Que como embaixador, licença peço Para nesta baliza entrar Meu alto e poderoso rei cristão Ali se encontra o embaixador do rei sultão E como embaixador, licença peço Para nesta baliza entrar Mão de quente, mas entre seguro e sem receio Guerra não me traz cuidado E por muitas vezes Vários reis tem o atacado Mão de quente, porquearas na maior forma Abenas são do suggested Outro Mão de quente, coisa em qualifie Mão de quente, coisa em calla Ouça no Calada, dessa baliza Abriu E dê que seja Carada,га Anta Seja Sust barkado Carada Reposição Adew 請 Tchau, tchau. 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 Tchau.